olá queridos e muito bem-vindos ao novo vídeo aqui do canal hoje vou mostrar para vocês como fazer esse cachecol mais grossinho e para isso eu usei essa agulha aqui tamanho 12 a lã e tudo que eu fiz eu vou mostrar para vocês foi bem rápido fazer porque eu usei essa lã mais grossinha e também a agulha mais maiorzinha a lã que eu usei foi essa aqui da voa de gang olha ela é para agulha tamanho 12 a cor é magic mind 200 gramas 80 metros ela é 100% lã ela é bem quentinha mesmo para o fazer com a lã aqui de dentro então apesar de que aqui já soltou um pouquinho eu vou prender ela aqui para não confundir eu vou começar fazendo correntinhas e eu quero que o meu cachecol tenha mais ou menos 120 a 130 centímetros então vou fazer as correntinhas vou contar e eu falo para vocês quanto que deu depois eu meço e aí eu vejo quanto que deu de correntinhas então vamos lá 1 2 3 4 5 6 7 8 bom gente eu fiz então 60 correntinhas vamos medir aqui com a fita deu mais ou menos 94 centímetros 94 centímetros eu vou fazer um pouquinho mais porque eu quero mais maiorzinho gente então com 80 correntinhas deu 130 centímetros que é o tamanho que eu quero aqui agora eu vou ele ficou bem grossinho ó bem separado porque agulha grande eu vou unir então aqui um lado com o outro ó com a lã que a gente tá trabalhando passou aqui ó e ele vai ficar nessa nesse círculo aqui que a gente vai trabalhar vou subir duas correntinhas para cima é essa aqui para o próximo ponto então a gente vai fazer aqui não na primeira mas na segunda correntinha vamos entrar fazer um ponto baixo e depois uma correntinha na próxima um ponto baixo também e a correntinha no próximo ponto baixo e a correntinha e assim sucessivamente até o final dessa carreira pula uma correntinha e faz pra deixar mesmo esse espacinho aqui tá vendo gente terminando essa carreira olha fiz tudo isso aqui nós vamos unir aqui então as duas partes da volta e aqui terminei aqui vamos unir aqui nesse espaço que sobra aqui vamos fazer um ponto baixo uma correntinha e agora o próximo ponto baixo que a gente vai fazer vão ser nesses espaços aqui que a gente deixou a correntinha que a gente subiu né cada ponto baixo então vai ser esse espaçamento que a gente vai completar todo o trabalho é feito só mesmo nesses pontos tá nesse padrão então não tem muita variação de pontos o que torna bem rápido é terminar esse projeto então aqui eu fiz um ponto um ponto baixo e uma correntinha aqui nesse outro próximo aqui ó sem ser aqui em cima eu vou entrar aqui no meio e fazer ponto baixo uma correntinha a mesma coisa eu vou fazer aqui ó nesse outro meio e assim sucessivamente até o final dessa carreira na verdade até o final de todo o trabalho eu vou fazer mais um pouco e mostro para vocês como tá ficando aqui ó agora eu cheguei na terceira carreira ó aqui ó aqui eu comecei então uma correntinha entro aqui ponto baixo correntinha vou entrar aqui ó tá vendo não é no meio do ponto baixo é entre a correntinha e ponto baixo e vamos fazer assim até o final como essa lá é grande aqui já deu assim uns oito centímetros só dessas carreiras que eu fiz então rapidinho a gente termina esse trabalho bom eu já fiz então gente como eu vou fazer só um novelo aqui deu mais ou menos 13 centímetros e eu gostei do resultado acho que ficou bem macio bem fechadinho e bem estruturado aqui olha a parte de baixo eu vou só fazer um pequeno truque aqui para esconder esconder essa esse restinho que sobrou vou mostrar para vocês a gente vem aqui com agulha por trás entro aqui ó no ponto passo para cá e agora eu vou meio que entrelaçar ele aqui no que eu já tenho então vou entrelaçar aqui nesse ponto aqui e ele fica bem dissimulado olha só não vai aparecer porque já tem aqui esse esses pontinhos aqui não vão aparecer vai aparecer que é o mesmo ponto não vai aparecer nenhuma diferença e eu acho também que é legal que ele até dá uma estruturada melhor você pode fazer isso com o do início e o do final esse é o tamanho que ficou olha acho que ele ficou super quentinho e perfeito tamanho ele é 100% lá então ele esquenta bastante eu espero que vocês tenham gostado da ideia de hoje e do projeto de hoje se vocês gostaram deixe seu like seu curtir deixem nos comentários e claro se inscrevam no canal para não perder quando o vídeo for lançado ok até o próximo vídeo gente tchau